Então, nós paramos no artigo 10, no inciso 10, certo? Que fala da remuneração. Artigo 37. Certo, então, o que acontece? Nós temos um piso, nós temos um piso que é o salário mínimo, nós temos um teto que é o do ministro do SPF. O teto é ministro do SPF. Como é que a gente faz para entender isso, para não errar na prova? A gente divide por ente federado, certo? Dividindo por ente federado, o teto federal, vocês já sabem que é o ministro do SPF. O teto federal é o teto geral, certo? Nos estados e no distrito federal, o teto é por poder. Quem é o chefe do executivo estadual? Governador do estado. Futuro patrão de vocês, se Deus assim o permitir. Então, se você for o servidor do executivo estadual, polícia civil, polícia militar, perícia técnica, IPAMA, IDEA, IPAMA não, IDEA, IPAER, qualquer que essa galera que é do executivo federal, o teto é o governador, porque ele é a autoridade máxima dele. Se você for do legislativo, quem que é a autoridade top do legislativo estadual? Deputado estadual. Então, o teto é o deputado estadual. Se você for do judiciário, quem que é a autoridade top lá do judiciário estadual? Deputado estadual, desembargador. Então, o seu salário terá como teto esses caras aí. No executivo, o governador, no legislativo, deputado estadual, no judiciário, desembargador. E o teto no município, qual que é? O teto no município é o prefeito, a maior autoridade do ente municipal. Bem tranquilo, sem problemas, sem grandes complicações, para entender isso. Tranquilo, vamos... Eu acho que eu falei algumas dicasinhas de como que cai isso, né? Dentro do vencimento, qual é que você considera que não pode ser inferior ao mínimo? O vencimento base ou a soma, ou os vencimentos? Os vencimentos, que não pode ser abaixo, no mínimo, segundo o STF. Qual é o salário do deputado estadual? Não falamos em valores, falamos como que a Constituição determina, né? Qual que é o salário do deputado estadual? Até 75% de um deputado federal. Qual que é o salário de um desembargador, do Estado ou do Distrito Federal? 90,25% do ministro do STF. Beleza, vencemos o 11%. O 10% a respeito da... Eu falei também, o servidor público só pode ter a lei, o seu salário aumentado por lei, alterado, aumentado por lei. De quem que é a competência para começar essa lei? A chamada iniciativa legislativa. Quem que tem iniciativa legislativa? Para aumentar o salário do funcionário público? O governador. Por isso que esse monte de salário, que é aumentado ou alterado lá por deputado estadual, por congresso, depois o judiciário declara inconstitucional. Os caras ficam loucos por isso. O deles, eles não declaram inconstitucional. O do executivo declara. Vocês acham que é pura perseguição? Claro que não. Essa lei é inconstitucional porque ela tem vício na sua iniciativa. Quem tem que instaurar o procedimento legislativo, o processo legislativo, o aumento do salário do servidor, é o governador. Começou o deputado? Não importa se vocês vão conseguir aprovar essa lei. Ministério Público ou Procuradoria do Estado vai entrar com a ação e vai declarar inconstitucional. E não tem para onde correr. Tem que começar no chefe do executivo. Quem é que tem competência para aumentar a iniciativa de lei, para aumentar o salário aqui do deputado de Calera, da Prefeitura? Perfeito. Do União, o presidente da República. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Vamos dar uma das grandes papozeiras da lei. Pessoal, preste atenção no seguinte. Sabe quanto ganha um técnico do Executivo Federal? Ele ganha uma média de 15 anos, por exemplo, em 1900, esse ano. Vamos. Do Judiciário, ele ganhou em 7 mil reais. E no Legislativo, ele ganha de 15 mil reais. Técnico de nível médio, tá? Técnico de nível médio. Existe essa diferença na prática. Isso faz a gente errar a questão. Porque, na prática, você vê que outros poderes sempre pagam mais que Executivo. Mas, na teoria, na letra fria da Constituição, Na letra fria da Constituição, tem essa predição. Então, na letra fria da Constituição, tem essa predição, tem essa predição, tem essa predição. Legal? Então, na prática, acontece isso aqui. Mas, não errem. Boa noite. Não errem. O que o inciso 12 fala é que os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Cuidado aqui, que é o seguinte. Você bate o olho num artigo desse, olhem para o artigo. Você olha um artigo desse e você pode pensar nos agentes membros desses poderes. Vamos pensar ali. Poder Judiciário Federal, ministro do STF, do Executivo Federal, Presidente da República, do Legislativo Federal, Deputado Federal e Senador. São dessas pessoas que esse inciso 12 está falando? Não. Está falando de servidor que desenvolve a mesma atividade. Assistente administrativo, analista, contador, administrador. Não são dos membros dos poderes. Os membros dos poderes, cada um tem o seu valor, que é diferente. Claro que o Judiciário é maior. Nós acabamos de ver que o ministro do STF é o teto. Do deputado é um pouquinho mais. E do presidente da República é o menor de todos. Então, não são dos membros que nós estamos falando, e sim dos servidores. Vamos lá. A acumulação de cargos públicos é um tema quase que batido. É um tema quase que batido. Artigo 37, inciso 16. Vamos lá. Sobre a acumulação de cargos públicos. Sobre a acumulação de cargos públicos. Vamos lá. Qual é a regra? A acumulação de cargos públicos. Qual é a regra? Posso acumular ou não posso acumular? Posso acumular ou não posso acumular? Não posso. A regra é essa. Não pode acumular. Não pode acumular. Quais são as exceções? Exceções. Três casos. Dois casos de professor. Dois casos de professor. Qual é o que 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 é o professor? Professor de corcinho? Professor de capoeira? Professor de natação? Professor do ensino. Fundamental Infantil Fundamental Médio E superior Vá montando um mapa mental No seu caderno Com as suas anotações Para que você Aprenda a estudar Esse monte de Assuntos e institutos Que aparecem Dois cargos de professor Qual que é o professor? Se eu fosse vocês, eu colocaria aqui assim Qual professor? Professor público Ensino infantil Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior Atuí Posso ser professor Professor do IFMT E da Unemate Em qualquer assunto Em qualquer regra Qualquer casco Qual casco? Cargo horário de quanto? Vinte É o máximo? Trinta Qual é o máximo de carga horário Que eu posso trabalhar por semana? Nos dois Nos dois Nos dois Nos dois Nos dois Mais Mais Oitenta não Sextenta Atenção Para o limite De sessenta Horas Semanais Decisão do STJ Sessenta Horas Semanais Então eu posso ter Um contrato de vinte Um de quarenta Dois de trinta Posso ter Três de vinte Três de vinte Vinte Quarenta E sessenta Posso ter Três de vinte Não Por que não? Pode não Porque eu só posso Acumular Ah Olha a maldade Nunca é em pegadinha De concurso Dois cargos Dois Dois Se tiver três Pode Então aqui Exceções Três exceções Dois cargos De professor público Qual professor Enfantil Fundamental Médio Superior Qual é o limite Sessenta Horas Semanais Sabe como O STF O STJ Melhor dizendo Chegou Nesse Número Ele diz o seguinte Uma pessoa Que trabalha Mais De sessenta Horas Semanais Ela ofende Um princípio Expresso Qual princípio Vocês marcariam Na prova De vocês Qual o princípio Ele que quer Trabalhar Valores sociais Trabalha Não Princípios Expresso Lá do cap Título 37 Júlio Moralidade Moralidade Eficientes Oh Windows 20 Faz silêncio Aí pronto Deixar assim Para não Travar Legal pessoal Eu vou repetir O que eu sempre digo Vocês devem estar Psicológico Bom Para fazer Concurso Quem não tem Psicológico Bom Cada um Vou largar a mão Isso aí Eu vou ser feliz Vai em Paris Esse negócio aqui Não está dando certo Porque eu sei O assunto Eu li O resumo Eu resolvi Um monte De questão E a palhaça Da minha examinadora Na hora da prova Ao invés de cobrar Qualquer uma coisa Essa aqui ela perguntou Se um cara Que trabalha Mais de 60 Qual o princípio Expresso Da administração Que ela estaria Ofendendo Eu escorreguei Errei a questão Perdi o concurso Por causa dessa Uma questão E estou fora Então vejam A coisa é Meio esquisita mesmo Vamos lá Princípio Da eficiência Uma pessoa Que trabalharia Em contratos Públicos Mais de 60 Hora semanal Não estaria Sendo Eficiente Legal Então vamos lá E professor Eu acho que é isso Precisa ter Concursado Dos dois Não necessariamente Né Essa era Digo Tá Agora Em casa Ele vai trabalhar Mas O professor Vai casar Ser coisa Já que nós Tocamos Nesse assunto Tem uma informação Também Que é Aquelas informações Cereja do bolo Aquelas informações São assim Olha só Imagine 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 Que um servidor É mala Existe um servidor Mala? Claro que não Mas imagina Imagina se existisse No serviço público Servidor Mala É que a Pocla A gente vai ver Os cargos De técnicos Que podem ser Acumulados Ele sabe Que ele não Pode acumular Mas ele acumula Então o cara Tem um cargo De nível Fundamental Por exemplo Primeiro grau E ele dá Aula No município Vamos lá Aula Vamos lá Cargo 1 Cargo 2 Acumulação Ilegal A administração Pública Toma ciência Que esse servidor Que não podia Acumular Está Acumulando O que que ela faz? Essa é a pergunta Na prova O que que ela faz? Primeiro O que que ela faz? Denunciar O que que ela faz? Primeira coisa Que a administração Faz é Dar A chance Dele Opa Dar A chance Dele Opa Se ele falar assim Opa Beleza A casa Caiu Realmente Eu não poderia Estar acumulando Porque meu cargo É de nível Fundamental Me desculpa Não vai mais acontecer E aí Qual que você alimenta agora? Outra questão da prova E aí Se ele falar que está ok Se ele falar Opa Beleza Se ele fizer a opção Não acontece Nada Nada Com ele Ó Valeu Valeu Município Eu não posso acumular Estava dando aula Pode receber meu contato Eu vou voltar aqui Para o meu Que eu sou Efe Então ele fala Não quero mais saber Esse cara De nível fundamental Eu vou ficar aqui No meu Concursado De professor Se der opção Para ele Tem que dar opção Para ele E ele fizer a opção Escolher um E pedir A exoneração Do outro Não acontece Nada Com ele Lembra Quando eu falo Que o serviço Público É uma mãe Por que Que não Acontece Nada Porque ele optou Então aqui Ficou Presumida A sua Boa fé Nós temos Um princípio Jurídico Dizendo Que a boa fé Ela é Presumida Enquanto Que a Má fé Deve ser Provada Procardo Jurídico Um princípio Jurídico Um princípio Geral do direito PGD O princípio Geral do direito Eu acho Umas coisas Bacanas São Expressões Que vêm Sobrevivendo Ao longo Dos anos E Sentindo E Criam Um sistema Jurídico A partir disso A boa fé Presumida E a má fé Provada É um Desses princípios Gerais Direito Direitação O enriquecimento Ilícito É um Desses princípios Direito Dar a outra Em o que lhe é Devido E assim Cordeando Direito É apaixonado Professor Inclusive Decidi que eu vou Fazer direito O semestre Parabéns Você vai gostar Ou não Talvez É possível Que sim É mais possível Que não Mas enfim Se for um apaixonado Eu prefiro ficar Pra educação física Bebo Tranquilo Ale Zapatinho Malhar Nadar Correr Fitness Isso aí Tem o direito Só pra passar No concurso Legal A primeira Aqui Vou apagar A primeira Coisa Que faz É Deu a chance De ele optar Se ele optar Não acontece nada Agora Se ele Não optar Se ele não está Nem aí Pro que a administração Falou Se ele não Optar E aí Walter Beleza Sua camiseta Está aí Assim como o Walter Adquiram as camisetas E também Como a nossa Colega Cíntia Tudo que eu disse Cíntia Beleza pessoal Então olha lá Se ele fizer A opção Nada Se ele Não fizer A opção Ah Agora o castigo Vai ser grande Nas costas Desse pião Por que? Eu estou dando Uma moral Pra ele E ele não quer Ah Beleza Se ele não optar Vai ser Instaurado PAD Processo Administrativo Disciplinar Ele vai ser Demitido Ao final E vai ter Que fazer A devolução Dos salários Recebidos Vai Deu a moral Ele não quis Agora é todo Castigo em cima dele Já está frio Beleza Então São duas opções Mas Hein professor Esse eu não erro mais Ah Danado Falou de acumulação De cargo público Muita gente Que dá aula Desse tema Fica só aqui Fica só aqui Mas aqui É simples Aqui não tem graça Nenhuma O doce Está aqui O que é que está O esquema Vamos supor Que esse cara Acumulou Ilegalmente Assim mesmo Então Devolve todo o valor De quando ele começou A acumular Ilegalmente A palavra é grande Hein De todos os cargos De todos os cargos Não Mas eu só tenho um ano Que eu estou trabalhando Como professor Que eu passei nesse concurso E um ano pra cá Você devolve os salários Todos Aí o cara vai Vim de se ar Pra brigar Claro O cara vai Vim de se ar Pra brigar Porque ele vai Isso aqui é verba salarial Enfim Aí a discussão judicial Pra não é me importe Pra matar o concurso Que ele vai devolver tudo Nos dois Pra que isso pessoal Pelo H70 Deu a opção Pra ele Ele não quis Então todo o castigo Pra ele Vai ser pouco agora Beleza Tantilhoso Que era tinta De cor De organismo Tinta azul Eu acho que estava Na outra Vamos prosseguir Então Dois cargos De professor Vamos lá Então Outra opção Um cargo De professor É aqui Com um técnico Ou científico Um cargo De professor Com um cargo De técnico Ou científico Valdinei Eu não posso Dois professores Com um técnico Ou científico Não Senão Vai querer Todos Estar O cargo Para você É um Para cada Tem um Onde Brasileiro Precisando Ainda mais Agora que estão Falando Não vai Vai sair Concurso Federal Todo ano É a mesma Conversa Não vai Sair Concurso Não tem como Se não sair Concurso A máquina Para Tem como Sair Então Vejam só A segunda Opção Legal De remunerar De acumular Cargo Público É um Professor Com um Técnico Ou Científico Que raios É Cargo Técnico Ou Científico A doutrina E a jurisprudência Já se Mataram Para tentar Definir Isso Hoje Nós temos Mais ou menos Definido O seguinte Vou apagar Lá Cargo Técnico Ou Científico Tá Azul Tá Tá Um Cargo Um Cargo Técnico Científico Galera Primeira Observação Que a gente Vai Fazer Não Tem Nada A ver Com Nível Superior Então Anotem Aí Eu já Vou Anotar Lá No canto Cinco Apagar Mas já Vão Anotar Na minha Frente Não Tem Relação Com o cargo Ser de nível Superior Por muito Tempo A divisão Que o pessoal Fazia Era isso Cargo de nível Superior Pode acumular Cargo de nível Médio Não STJ Falou Não Nada Disso Nada De O que você Está Falando Então Não Precisa Neceita Necessariamente Ser de nível Superior Não Precisa Necessariamente Ser de nível Superior O que esse cargo Deve ter Para ele Poder Acumular Demandar Conhecimentos De uma área Específica Para o sabendo Uma área Específica Do sabendo Vamos pegar um exemplo Bobo Um papiloscopista Em muitas unidades Da federação Em muitos estados O papiloscopista Ainda é o cara De nível Médio Mas esse cara Ele usa Na sua atividade Conhecimentos Da área Médico legal Se você olhar Para o seu dedo Para as suas digitais Você vai perceber Ver que tem algumas digitais Que são em forma De arco Verticino Arco direito Arco esquerdo Todos esses esquemas De impressão digital É um monte de técnica Para identificar Fazer identificação Fazer identificação Médico legal Então veja Esse cara É de nível médio E ele pode acumular Agora você pega Um analista jurídico Analista judiciário Da área administrativa Um analista judiciário Da defensoria pública De área administrativa Atividades meramente burocráticas Atividades Atividades meramente burocráticas Olha acumular esse cara aqui Não Veja nesse meu exemplo O cara pode ser um cara De nível superior O cara pode ser um cara De nível superior O que está ficando aqui Então veja Dividades meramente burocráticas Ele não vai poder acumular Como que você sabe Que vai cobrar isso? Porque é isso que está no julgado Se pegar as cinco folhas Do julgado Os ministros discutindo isso Discutindo aquilo Discutindo aquilo Pacificou isso aqui Para poder acumular Não tem a ver Um ser de nível superior E tem a ver Com demandar Um conhecimento De uma área específica Do chaveiro Então Não tem nada a ver Com ter nível superior E atividades meramente burocráticas Ah, eu sou carimbador De papel E eu quero dar aula Não é mais Passa amanhã, amigo Sua atividade Meramente burocrática Não te permite acumular Beleza? Tranquilos? Qual é a próxima? Dois da área de saúde Só assim que está escrito? Dois da área de saúde? Não, né? Dois da área de saúde Com profissões Devidamente Regulamentadas O exemplo Que eu dou Nas minhas aulas É o Acupunturista O cara Das agulhinhas Ai, mas é Uma profissão Oriental De milhares de anos Que cura Depressão Cura Proxismo Sua profissão Não está Regulamentada Negro Você não vai poder Acumular Tá? Não vai poder Acumular Então Os casos De acumulação Que estão Nesse inciso São esses Que estão Nesses incisos Quinta pergunta Do concurso Da noite São só esses Casos Que podem Acumular? Não? Quais são os outros? Acabou ali, né? Olha lá O inciso 16 Do artigo 37 Para quem Me acompanha Aqui É vetada PPP Dois cargos De professor Um cargo De professor Com outros Técnicos Científicos Dois cargos De empregos Privativos De profissionais Da saúde Com profissões Reciclamentadas Acabou? Acabou, gente? Acabou E aí? Tem outros casos Que podem acumular Na Constituição? Sim ou não? Não Tem O magistrado O magistrado Ele entra aqui Na atividade técnica Magistrado Defensor Promotor Perito criminal Médico legista Tudo técnico Aqui É direito Constitucional Avançado Existe Uma Outra Porrada De cargos Que pode acumular Vocês querem ver? Sim ou Óbvio? Óbvio Né? Óbvio Porque a vida Não está fácil Para ninguém É professor Eu não vejo Aí meu concorrente Vê Aí eu fico triste É porque Começa a sua Como eu não quero Ver vocês Tristes Vamos ver Agora Aqui Nesse Cantinho Existem Outras Formas De Cumulação Isso Já não tem Cabo Que tem Fiz e Quebra Existem Outras Formas De Acumulação Vamos lá Um Cargo Efetivo Com Um E Letivo O que quer dizer Isso? Um Cargo Efetivo Com Um Eletivo O que quer dizer Isso pessoal? Um Efetivo Com Eletivo Vai Salão Um Concursado Com Um Contratado Eletivo É o que? É o Cara Que foi Eleito Então É um Concursado Com Um Que foi Eleito Eletivo Vamos lá Então Joãozinho Ai Eu vou apagar Esse aqui Vou apagar Esse aqui Porque Meu horóscopo Disse que Eu não posso Ficar nos Campos Eu tenho Que ficar Mais no Meio Meu horóscopo De hoje Alertou Com o meu Sino Fique mais No meio Que você Vai se Dar bem Eu estou Me sentindo Chateado De ficar No cantinho Eu quero Ficar no Meio No meio Que é Bom Vamos lá Quais são Os cargos Que a pessoa Pode ser Eleita Vamos começar A dinástica Acima Esse aqui É o Joãozinho 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 Vai acumular Cargurbo Porque ele Está rindo Joãozinho Ele é Guarda Fala em uma Escola Guarda Isso Tem uma Força Tem atentado Quem quer Entrar na Polícia Ou quem Já foi Já entrou E já saiu Da polícia A gente Sempre fica Com uma Coisinha Na cabeça De sempre Achar Coisa Muita Ontem As pessoas Estavam falando Ah você Viu Vai ter Uma Uma reunião Cinco horas Com os pais Com as autoridades Para resolver isso O que Uma mente Do coringa Igual a minha Pensou Não pode Ter o atentado Cinco horas Que aí Mata Além de aluno Professor Polícia Olha a cabeça Do cidadão Foca no direito Então O cara É guarda União E força Beleza Joãozinho É guarda União E força Joãozinho Foi eleito Vereador Joãozinho Foi eleito Vereador Qual é a situação Jurídica De Joãozinho É uma situação Joãozinho Joãozinho Foi eleito Prefeito É uma situação Joãozinho Foi eleito Aqui Presidente da república Ou governador Ou deputado Ou senador É outra É outra É outra Situação Jurídica É isso Velho Vai descascando Direito O nome De um site Que não tem ainda Descascando Direito Tem desenhando Tem criando Tem pintando Tem tudo Menos Descascando Direito Vamos criar Descascando Direito Olha lá Joãozinho Eleito Vereador Joãozinho Pode ter sido Eleito Prefeito Ou Joãozinho Pode ter sido Eleito Presidente Governador Deputado Ou senador Que são os outros Cargos eletivos Estatuais E Federais Beleza Ah Uma dessas Novas aqui Uma dessas Novas aqui Deve ser a sua O Horófito Também disse Para usar Três cores Não é só Para usar Pronto Aí Vai que Né Dá alguma Coisa Então beleza Aqui Presidente da República Governador Deputado Senador Um dos cargos eletivos Qual é a situação Jurídica De Joãozinho Só para maiores De idade Esse concurso Galera Toda erra E você Vai no sapatinho Afasto Tá certo Olha Olha Eu Afasto Do cargo Efetivo Assumo O mandato Eletivo Professor não é mandado Não é mandado aqui Não Por que não Mandado é o mandado de segurança É a ordem judicial Aqui é mandato Aqui é mandato Eleitivo Se Joãozinho Nosso guarda De união Em força Que sobreviveu Ao atentado Foi eleito Presidente da República Ele vai ficar Afastado Do cargo De vigia E vai Para Brasília Não é meio Óbvio Isso Como que ele Ia continuar Guarda Se ele tem que estar Lá no palácio No planal Como que ele vai Continuar Guarda Se ele tem que estar Lá no palácio Lá no Paiavás Como que ele vai Continuar Guarda Se ele tem que estar Lá na Tâmara Dos Deputados Se ele tem que estar Lá no Senado Federal É óbvio É claro É cristalino Que em mandatos Estaduais E federais O cara tem que Afastar Do cargo Efetivo Óbvio Como que ele vai Continuar trabalhando 40 horas Semanal Sendo que ele Está Não é óbvio Isso É óbvio Não pode Errar A obviedade Nas provas Tem que deixar Para errar Coisa difícil Óbvio Que no mandato Ele tem que Afastar Do cargo Efetivo Óbvio Óbvio Está gatado E aí O cash A grana A bufumpa O faz-me rir De qual? Acumula Os dois? Por que Não acumula Os dois? Ele não vai Estar trabalhando Aqui Ele afastou Do cargo Efetivo Ele vai Ficar Não Ele vai Ficar Do mandato Eletivo Constituição Para que é Para ficar Com o mandato Eletivo Claro Né E se o dele For maior Ele entra Na justiça Para ele Eu não quero Eletivo A Constituição Mandou Ficar lá Mas eu não quero Quero o que? Aí o juiz Vai dar um dedo Mas aqui Pela letra Da Constituição Ele fica Como do Eletivo Presidente da República Que é o salário De presidente 22.960 Né? De governador É uma coisa Deputado Senado Tranquilo Uma pergunta Mais difícil Ainda Que é uma pergunta Que rapaz Aquelas De um Universo De 100 questões Vem 10 Que é para ninguém Acertar Vem 10 Que é alto nível Mas Quem é melhor aluno Vai matar Essas 10 Preste atenção No seguinte Sobre promoção De Joãozinho Sobre promoção No cargo efetivo Na carreira Melhor dizendo Na carreira dele Como é que funciona? Qual é a situação jurídica Das progressões Na carreira dele? Ele pode Estando afastado Sim ou não? Não? Sim Ele vai ser punido Por ele estar Servindo a pátria? Por ele estar Entregando As nossas fronteiras Para os americanos? Ah Claro que não Né? Então olhem só A dificuldade Aqui ó Ele vai Ter promoção Ele pode ter A promoção Na carreira Promoção Na carreira Normal Normal Com Uma exceção O que vocês chutam? Uma exceção Pode ser mais Dois do mandato Não Uma exceção Ele não Ele não vai poder Ser promovido Por Merecimento Claro né Pessoal Como que ele vai ser Promovido por merecimento Você não está trabalhando Ele está afastado Do mandato Ele está Presidente da república Mas o direito Administrativo É óbvio demais Claro que Não sei Por que Que é O que ele pode Também assumir O cargo Deletivo Se ele não Tiver Não for Estável Não tiver Compreido Como assim Ah pode Pode Porque aí Quando a gente For estudar Estatuto Federal Vai dizer Quais as licenças Que pode Quando está No probatório E as que não pode Varia de estatuto Para estatuto No federal Pode Legal pessoal Promoção Na carreira Desse cara Normal Ele Desse cara